Música Eu acho que eu estou sempre comendo Olha que resultado Hoje eu estou aqui com a Mari Do Bake Off Eu vou com a Ju do Bake Off Ai que bonitinha E hoje a gente vai fazer Um crumble Maravilhoso, fácil Que como a Mari disse no Bake Off É uma sobremesa de preguiçosa E você está lançando o canal Um canal no Youtube também Chamado Mordida Perfeita Isso mesmo, para lembrar a gente Sim, Mordida Perfeita Porque a Mari é dentista, além de dentista Ela é confeiteira E quando é que entra? Então, está no forno Deixa eu adorar bem Porque ele vai sair E a minha primeira convidada Vai ser a Juliana TPM Eu tinha muita TPM Mas eu só me dava conta Depois que eu sabia Então, dois dias depois Ah, é por isso que eu estava Uma pilha de nervos Chorava, como quer Não era muito mais brava Meu namorado, no caso Porque eu, logo que eu me casei Eu tive o meu filho E depois que eu tive o bebê A TPM me sumiu Gente, eu não vejo a hora É verdade Porque é ruim mesmo Essa sensação de ter uma coisa Que te toma assim por dentro Mas também é bom botar para fora É, botar para fora Comer crumble Que é o que a gente vai aprender a fazer Já A TPM 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 E aqui nós vamos cozinhar por uns 5 a 10 minutos Até chegar no ponto napê Que é quando a gente molha uma colher no creme Passa o dedo e mantém o corredor Que o nosso dedo formou na colher E aí, o que a gente faz? Agora vamos botar na geladeira pra servir bem geladinho Essa receita ajuda sua TPM? Ajuda muito, porque ela é muito prática, acho que ela é rápida É bom pra gente receber É ótimo Porque a fruta que você tiver em casa, a farinha e a manteiga, a gente sempre tem A vida é rapidinha e fica bonca Mas eu, meu amor, a titia aqui já tá mais preocupada com o clima térreo do que com o TPM, sabe? Por isso que eu falo com as minhas amigas, como são doces muito bem feitos, que aí você come menos doce Eu sou dentista e confeiteiro, confeitei, né? A dica que eu dou é que coma uma colher sombra antes do açúcar É uma dica que pouca gente sabe, é diferente Não é mais com a dente depois Porque o salgado estimula a salivação e a saliva protege os dentes Tá? Gente! É Vamos comer o crumble maravilhoso e quentíssimo Que a gente já colocou o creme inglês Conecta a jogadinha de pescoço pra trás, peraí Essa tá na minha lista das sobremesas reconfortantes Que legal, Ju Juro Que elas fazem tipo um garinho por dentro, sabe? Se ela tivesse mais doce, eu não sei se eu gostar tanto, mas ela tá incrível Se ficassem menos doce, ela ia ser quase diet No Instagram, MariliaBakeoff No Facebook, MariliaBakeoffBrasil Onde mais? Em breve, no Youtube, Mordida Perfeita Anotem, Mordida Perfeita Obrigada por participar, obrigada, foi um prazer Foi muito gostoso de ter você aqui no nosso canal Com toda certeza Vem pra lá E a gente se vê no próximo Quase caiu Se vê no próximo DPM pra GetCat Tchau 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 Tchau